Eu fiquei surpreso de derrotar a Crónica, juro pra você. Nada mal pra um garoto magrelo de Wicked. Isso tá resolvido. Mas e agora? Não curto essa de ser mestre do tempo preso numa ilha nos cafundós do Judas. Não. Aaron Black gosta de estar no meio da ação. Acho que o tempo tinha que ficar todo misturado. Tem sido uma diversão do caramba. E eu quero mais é que continue. Então eu preciso garantir que mais ninguém tem a chance de fazer merda. Assim que eu jogar a ampulheta no mar de sangue, nunca mais ninguém vai mexer com a história. O que acontece depois? Eu não faço ideia. E é bem desse jeito que eu gosto.